Música Vamos começar então meninas, bom, vamos usar um corretivo em toda a pálpebra móvel Vamos deixar essa pálpebra bem branquinha, né, pra zerar a cor dela Música Agora meninas, vamos marcar o côncavo Essa maquiagem de hoje, ela tá com o côncavo bem marcadinho, ó, tá? Nós vamos começar marcando ele com o marrom bem aberto Hoje eu vou tá usando essa cor aqui, ó, tá? Com um pincel não tão fofo assim, não tão largo Ele é um pincel mais fininho, tá bom? Vou tá usando ele e vamos tá marcando o côncavo Quase que um cut crease, tá gente? Que é aquela maquiagem com o côncavo bem marcadinho Então nós vamos marcar bem o côncavo, bem leve, tá? Mantenha a mão leve, o pincel leve pra tá fazendo esse trabalho Movimentinho de vai e vem E agora, depois que nós marcamos aqui levemente Eu vou esfumar, por isso que hoje tem que ser um pincelzinho mais fino Pra tá conseguindo esfumar aqui, ó, bem rente a marcação Sem invadir a parte de baixo que a pálpebra move É isso aqui, gente Hoje eu vou tá usando a sombra prata Então vou tá usando essa aqui, ó Dessa paletinha da Sephora que eu tenho Essa aqui Vou tá usando essa sombra prata Que ela é bem reluzente Bem cheia de brilho, tá gente? Nem toda sombra prata tem tanto brilho Eu tô usando ela com um pincel de esponjinha Detalhe que eu vou tá umedecendo Eu tenho aqui um copinho com um pouquinho de água Vou tá umedecendo o pincel Porque essa sombra é baked Sombras baked, gente, pra quem não sabe São essas sombras abauladinhas assim, olha Sabe? São abauladinhas Geralmente essas sombras abauladas Elas são assadas em forno E elas precisam que você Umedeça um pouquinho o pincel Pra ela soltar o pigmento Ela fica parecendo uma tinta Fica bem legal Vou tá então com o pincel esponjinha úmido já Vou pegar aqui a sombra prata E vou aplicar nessa pálpebra móvel Onde nós tínhamos aplicado o corretivo Ok meninas, aplicamos a sombra prata Agora, com um pincel Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui Vou usar esse pincelzinho aqui Que ele é um pincel pra côncavo Mas ele é mais durinho Ele não é tão fofo Porque nós vamos marcar levemente o côncavo Que nós tínhamos feito com a sombra marrom Mas agora nós vamos usar um preto Eu vou usar esse preto da paletinha Que ele é um preto com um fundo prata Ele tem uns brilhinhos pratas, tá? Este aqui, ó Vou usar ele Não umedeci o pincel dessa vez Porque eu não quero tanto pigmento Eu não quero que ela grude tanto Agora eu quero que ela esfume Então eu vou tá usando sem o pincel molhado, tá? O pincel não está úmido Está sequinho mesmo Vou marcar, gente, ó Esse cantinho fazendo um V aqui, ó Aqui E aqui Na parte de baixo, ok? Agora eu vou esfumar Sentindo o côncavo Que nós havíamos marcado Bem de leve também Nada tão marcado ainda Tá bom? Então vamos lá Agora que eu dei uma leve marcada no côncavo, tá? Com este pincel Eu vou mudar o pincel Vou pegar um outro pincelzinho Que é esse aqui É um pincel de precisão também Mas ele é mais fofinho, tá? Vou tá usando ele Com uma sombra preta opaca Agora Pra aplicar no cantinho E deixar pretinho Igual a esse aqui, ó Apliquei aqui no cantinho Vou trazer com o pincelzinho Agora de precisão Tá bom? Como eu disse Vou pegar aquela sombra marrom do comecinho, meninas Essa aqui, ó Sabe? Essa aqui Tá? E vou tá aplicando levemente Com aquele outro pincel Que também é de precisão, né? Desfumar côncavo Mas ele é mais preciso Vou pegar um pouquinho dele E vou tá fazendo, ó O degradê de cores do preto Só isso aqui, ó Bem de leve Para a sobrancelha ali em cima Tá bom? Pra finalizar o nosso degradê Hoje eu vou tá usando uma sombra iluminadora Que tem um pouco de brilho Pra acompanhar o sentido da maquiagem Ela não é uma sombra opaca hoje, gente Vou tá usando essa sombra aqui Com outro pincel, esponjinha Essa daqui Vamos ver se dá pra ver daí Essa daqui, tá? Que é uma sombra iluminadora Não molhei o pincel Ela tem brilhinhos mesmo Não é opaca E iluminadora Vou usar um líquido Esse da Myer Cake É o mesmo que eu usei no vídeo anterior Ele tem um pincel bem fininho E vai me dar mais precisão Mais delicadeza pra essa maquiagem Finalizamos o tempo Que hoje também não foi tão rápido assim Meninas Agora vamos passar o lápis Hoje eu vou tá usando um lápis Que eu tô gostando bastante É novo pra mim É da Marchette É o Carbon Black Ele é bem pretinho, gente Tô gostando bastante dele Vamos caprichar nesse lápis Vou usar este pincelzinho aqui Que é um pincelzinho de precisão Aquele pequenininho Que esfuma, sabe? Vou tá usando a sombra opaca preta E vou tá esfumando a parte de baixo Selando esse lápis E deixando essa maquiagem mais expressiva Gente, vou tá usando O pincel com sombra prata E vou tá iluminando este cantinho aqui Criando um pontinho de luz Rímel Gente, vou dar uma arrumada nessa pele aqui E vou voltar com os cílios postiços Legal? Vamos lá? Voltei com os cílios postiços Gente, eu não havia arrumado a minha sobrancelha Mas nós vamos fazer isso agora Juntinhas, tá? Vou tá usando Essa sombrinha aqui da Dylos mesmo Ela não é própria para a sobrancelha Mas a cor é bem a que eu gosto Um marrom acinzentado Essa aqui do cantinho Com um pincel de precisão Pincelzinho de precisão Vamos preencher essa sobrancelha Só para finalizar a nossa maquiagem Eu vou tá usando este glitter em pó Da Contenho Grama também É um branco dourado furta cor Esse aqui Eu gosto bastante de usar em noivas Para acabamento Onde é que nós vamos aplicar esse glitter, gente? Ele é muito fininho Ele é furta cor Fica muito bonito Acho que na câmera não dá para ver direito Deixa eu só arrumar aqui Um pouquinho mais para cá Mas vou ver se eu consigo tirar as fotos Bem de pertinho para vocês verem, tá? Não vou nem passar o fixador de glitter Porque esse glitter ele é muito fininho E vou tá usando ele bem aqui, gente Só onde tá o prata Não vou passar na maquiagem inteira, não Só para iluminar ainda mais esse prata Ele vai ficar bem reluzente Ó, gente, vamos lá Só aqui, ó Vamos lá Aqui esse espelho Ó O batom que eu escolhi hoje É um batom que se chama Malva Da linha Extra Lestin do Avon Vou usar ele hoje E é isso, meninos Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem de hoje Faço substituições de vocês Aproveitem aí Inspirem-se para Natal, ano novo Não esqueçam de se inscrever no canal Vou deixar o link por aqui, aqui na tela Tá? Para vocês se inscreverem Não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo Para me ajudar na divulgação Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau